Tarso foi o primeiro governador a investir 12% do orçamento na saúde. Agora vai criar o Saúde Acolhedora, para acesso mais rápido a consultas e exames. Para a gente oferecer condições de dar uma saúde ainda melhor para a nossa região aqui. O governador que fez o Plano Safra, agora vai criar o programa Alimentos Prêmio, para aumentar o valor dos produtos gaúchos. Tarso fez o passe livre estudantil. Agora Tarso vai criar o bilhete único na região metropolitana, com redução de gastos para o passageiro. Vou poder usar o ônibus e o metrô pagando a única passagem. Tarso fez o Rio Grande saltar para o segundo lugar na qualidade da educação. Agora vai criar o Promédio, uma bolsa para manter os jovens de baixa renda na escola. Tarso fechou pedágios e concluiu 44 acessos municipais. Agora vai investir 3 bilhões de reais na melhoria das estradas e da infraestrutura no Estado. Tarso criou o Rede Lilás e a Patrulha Maria da Penha. Agora vai ampliar os direitos da mulher, com o programa Mulher Trabalhadora. Criou o maior programa de microcrédito do Brasil. Agora vai criar o Microcrédito Jovem Inovador, com crédito especial para empreendedores de 18 a 30 anos. E além disso, a gente pode sonhar também, está gerando emprego. Tarso criou os núcleos de polícia comunitária. Agora vai implantar as áreas integradas de segurança pública. Ampliou o programa Primeira Infância Melhor e vai criar o Atenção Integral à Infância. E para ampliar os benefícios do RS Mais Igual, Tarso vai criar o Programa de Inclusão no Mundo do Trabalho. Tarso criou 160 pontos de cultura. E agora vai concluir o novo Teatro da OSPA e ampliar os recursos para o Fundo de Apoio à Cultura. O governador que criou o Sistema Estadual de Inclusão Digital, agora vai criar o Internet para Todos, que vai permitir o acesso à internet banda larga aos jovens de baixa renda. O governador que atraiu 50 bilhões de reais em novos investimentos, agora vai criar o Empresa Aqui, para facilitar a instalação de novos empreendimentos nas cidades gaúchas. Tarso!